Fala aí meus queridos, aqui é o João, ó, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo usada, mais um vídeo de Rei Piratas, mano, essa série aqui, onde eu e o mano Trinolas, nós estamos aqui disputando pra ver quem se tornará o Rei dos Piratas, e mais do que tudo, antes do que nada, velho, já vai deixando aquele likezão pesado, ativa a notificação, e cara, o negócio aqui hoje é o seguinte, mano, já faz um tempito aí, um tempito, um tempito, que eu e Nicolas, nós estamos virando duas marmotas, Nicolas, é isso? É isso mesmo, duas marmotas, marmota só você, eu não, ah, você não é uma marmota, eu sou o grande Rei Pirata, você é o grande Rei Pirata, entendi, bom, mas eu e Nicolas viramos duas marmotas, antes que ele fale qualquer coisa, somos sim duas marmotas, porque cara, a gente precisa criar vergonha nessa nossa cara, porque é o seguinte, depois que a gente veio pra cá, bem que a gente estacionou, a gente foi testando algumas coisas ali, outras coisas de lá, mas eu acho que tá faltando algumas coisinhas aí, pra gente poder finalizar, é, pra gente dar um passo muito importante, porque é o seguinte, eu tô level 1296, e o Nicolas falou pra mim que tá 1287? É, não, 81, você tá quanto, João? Nicolas está 15 levels a menos do que eu, mas, o que que acontece? Eu e o Nicolas, a gente chegou numa fase onde a gente começou a querer testar tudo, tá ligado? Então, tipo assim, ah, tem tal fruta? Beleza, vamos testar, até porque, mano, faz muito tempo que eu não joguei com todas as frutas, e eu preciso também pegar as frutas pra apresentá-las pro Nicolas, e tá tendo uma dificuldade muito grande pra gente, que é no caso a gente finalizar a Rides, cara, é, tipo assim, a gente até consegue farmar a Ride, só que, o que que acontece? Pra gente poder farmar a Ride, a gente precisa de uma fruta específica, e eu tenho essa fruta específica com Robux, e o Nicolas não tem, então, qual que é o problema? O problema é, tipo assim, ah, vamos farmar a Ride, ou eu fico farmando o Nicolas e, tipo assim, ele vai com uma fruta aleatória, eu vou de Buda, que até dá pra ir, né, que, no caso, a fruta que a gente consegue zerar a Ride 100% é a Buda, então, tipo assim, é, é, então, tipo assim, a gente, eu poderia tentar ir com a Buda e ver se eu consegui solar, eu acho que eu consigo solar, sim, tranquilamente, até porque o Nicolas me ajudando com uma fruta seria ok, porque daí, o que acontece? Ele pegaria, ele deixaria a Buda guardada, ele iria usando essa outra fruta, despertaria, enfim, só que, mano, se eu e o Nicolas, a gente for com a mesma, fruta pra poder fazer um negócio, tipo assim, pra poder despertar, não dá certo, eu e o Nicolas, a gente ainda não tem capacidade pra poder, é, passar uma Ride. Ah, João, mas você poderia chamar alguém, cara, é, por enquanto eu não tô chamando ninguém, eu não tô abrindo o servidor, porque o servidor, quando eu abri, ele deu muito problema, apareceu o hack, tava, mano, tava uma loucura, tinha muita gente que saiu prejudicada por causa disso, então, tipo assim, eu tô evitando abrir o servidor por causa disso, então, tipo assim, é, a gente até poderia, sei lá, alguma pessoa que usasse Buda e carregasse a gente, mas, mano, não é essa a intenção que eu tô querendo aqui. Então, tipo assim, pro Nicolas, ele pegar a Buda, trocar depois, é muito complicado, porque ele não tem a Buda com Robux. Quando você tem uma fruta com Robux, a qualquer momento, a qualquer hora, mano, se você falar assim, ah, eu quero, você vai lá e peiba, pega, não é assim, Nicolas? Isso mesmo, a mesma coisa que eu faço com a Light. É, então, o Nicolas, ele tem a Light, então, tipo assim, né, se ele tivesse pegado a Buda, teria sido muito mais vantagem. Só que naquela época, nem eu pensei nisso, e também, tipo assim, na época eu tava com um pouco Robux e tal, se talvez, assim, bater no meu coração, eu pensar e achar que o Nicolas merece, aí eu dou uma pensada e, né, faço alguma coisinha aí. Mas, por enquanto, não. Enfim, como eu tava falando, é, pra gente poder despertar uma fruta junto é meio complicado. Aí, por exemplo, vamos supor, o Nicolas foi lá e despertou a Flame, aí o Nicolas precisa da sua ajuda pra eu despertar a Flame. Se ele comer a Buda, depois, mano, ele, tipo assim, se lascou, tá ligado? Ele se lascou. Então, né, o que que eu pensei? Eu pensei de a gente fazer o seguinte, é, o Nicolas, ele tá com a Buda, o Nicolas, ele tem uma Buda pra comer. E eu consigo comer a minha a todo momento, então, tipo assim, né, já até comi a bichona aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai voltar ao nosso plano original, que é voltar ao par. Então, Nicolas, nesse exato momento, pode comer sua Buda. Comece ao par, como se não houvesse amanhã. E nós vamos tentar, mais antes de tudo, até, deixa eu ver, hoje é sexta, até segunda-feira, nós precisamos... Na verdade, até segunda-feira, não. É, até segunda-feira, vai, vou ser bonzinho, vou ser legal. Até segunda-feira, a gente precisa ter ido pro novo mundo. Será, você acha que a gente consegue? Olha, até segunda, João. É, pô. Eu falei, tipo, pegar, é, tipo, level 100 e... É 160 levels, Nicolas. Ah, então é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho. É, o que a gente precisa é 1450. Ah, então tá, 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 tá fácil. É, não é muito, não. A gente, tipo assim, consegue pegar bem tranquilo. Então, tipo assim, é... Eita, pega. Posso girar minha fruta? Ué, pode, fica à vontade, vê que você pegou outra Buda. Será? Cara, e outra coisa que eu não... Você verificou se... se os bônus já eram? Eu verifiquei da última vez, tava normal. Você tava ganhando? Não, não tava ganhando, mas o bot tava lá. É, ele tá aqui, eu vou tentar... Às vezes o bot continua pra pessoal que não terminou de gastar, terminar de gastar, entendeu? E, tipo assim, Nicolas, daqui a pouco vai vir novas frutas que a gente pode despertar e a gente não tem fragmento. Então, tipo assim, é bom que a gente pega a Buda. Eu e o Nicolas, a gente vai umas ridesinhas, começar a fragar um... Pelo menos, tipo assim, por dia botar, tipo assim, ah, a gente vai cinco rides. E... e trabalhar nessas cinco rides, porque, mano, se a gente, tipo assim, não gastar nada e fazer, tipo, cinco rides por dia, a gente vai, tipo assim, pegar uma boa quantidade de... Ah, eu tô ganhando bone sim, tá? A Nintendo tá nice. E a gente vai ganhar uma boa quantidade de fragmentos, porque pra depois despertar as frutas e conseguir fragmento, meu amigo, é um rolê, hein? Ou dó de nós. Não, é dó mesmo, cara. Poderia ter métodos mais fáceis pra conseguir fragmento, mas não tem. Até que lá no novo... Até que, tipo assim, aqui a gente ainda consegue pegar um pouco com bones. E no novo mundo lá, a gente até consegue fazer umas coisinhas que dão um pouco de XP pra gente. Hum... João, você ainda tá no barco ou você já passou daqui faz tempo? Eu tô no barco. E me deixa pra trás. Ah, sim. Então tá tranquilo, não tá tão longe de mim, não. Porque ele upa, nem avisa, ele passa na minha frente. Ué, mas eu tenho que te avisar? Seria legal, né? Pelo jeito que tá por enquanto a gente tem, né, amiguinho? Eu, eu, tipo assim, daqui três levels eu já vou pro próximo estágio aqui, já. Tem como colocar quadriplo de, quintíplo de XP? Mano, se tivesse, mano, eu já tava no level máximo. Ah, João, mas se tivesse, você ia dar pra mim, certeza. Ah, eu ia porque você ia precisar de ajuda, mano. Porque se palpar... Caraca. O João humilha, viu? Humilha e destrói. Ai, eu aproveitei que você tava aí, né, querendo falar mal de mim, dei uma patadinha. Eu não tava falando mal de você? Não, eu falei que você estava querendo. Ah, querer é fazer? Tava, ai, mas, mas, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, senti, senti maldade. Não precisava. Bom, mas, pelo menos, eu acho que se a gente chupar, pelo menos, mais um pouquinho, a gente vai tá bem mais preparado. A gente vai conseguir colocar mais, mais, como é que fala, a gente vai conseguir colocar mais ponto na nossa fruta. Enfim, eu acho que a gente só tem a ganhar agora o pano, né, e ir pro novo mundo, tipo assim, né, pra poder começar a fazer as coisas na decente. Até porque lá, mano, lá vai ser um pouquinho mais rolê pra ocupar, viu, Nicolas? É tão difícil assim, ó lá. Ah, lá o chicote strala, hein. Ó, vou comer minha Buda, João. Nossa senhora, eu comi. Essa Buda não fui eu que te dei ainda? Essa... não. A que você me deu eu comi, já. Essa foi a sorte que eu tive de pegar. Você acredita que nesse tempo eu já peguei, eu acho que foi cinco Budas? Caramba. É. A sorte tá do meu lado. Eu acho. A sorte tá do seu ladinho. Cara, a única coisa que eu não gosto de farmar de Buda é quando a gente vem aqui pra baixo, que, tipo assim, a gente não enxerga nada, velho. É tudo fechado. É. Eu acho que mais duas missões dessa daqui, essa que eu tô fazendo e mais uma, eu já termino, já. Então, eu vou me transformar agora, ó. Ó, tudo. Tô bem mais bonito. Aham. Não vou sentir confiança nesse Arran, não, viu? Só se for do avesso. Ah, do avesso também. Bonito de qualquer jeito. Ô, ô, Nicolas, deixa eu terminar de derrotar esses bichos ali pra ir pro lugar novo. Ok, ok, ok. Quer que eu... Vou miar eles pra você, você tá fraco. Aham. Ali, eu tô sem vida aquele. Pronto, só derrotar. Mais fácil que isso. Ah, só se dá mastigado. É. Mais mastigado do que eu já dei? É, pois é. Agora é minha vez de sofrer aqui pra sair desse barco. Não, ainda, gente. Ainda não vai sair do barco. Ainda não sai? Onde é que... Ah... Não, tem outra parte do barco. Não, mas essa parte é legal. Eu só não sei se cabe a gente como o Buda lá. A gente tá sem vida aqui, ó. Ali, ó. Ui. Trás de eu. Errou, Joãozinho. Usou passos flash. Faço os passos flash. I'm big eating. I like a toning. Bom, bom, bom. Toma. Tô miando mais uns aqui. Mas tá miando mesmo com força? Com força, com força. É só um tapa. Pronto, tem dois aqui. Deixa eu já me crescer aqui, porque... Tem que virar adulto. Aqui eu tenho três, João. Vai esperar a vida. Não, já é o suficiente. Não, não, não. Já upei. Valeu, Nicolas. Agora eu vou embora. Ah. É assim? A pessoa ajuda e você dá tchau e nunca mais volta. É, eu vou pro meu novo lugar de upar. Tá certo, então. Deixa eu aqui sozinho mesmo. Um solitário. Abandonado. Você não gostou? Se você quiser, eu volto pra ir. Mas só pra me ajudar. E aí eu fico roubando. Ah, então fica aí. Fique no seu cantinho. Relaxe. Fique tranquilo. Já tava na hora de eu mudar, mano. Aqui é bem melhor. Eu vou pra esse próximo episódio. Vai ser o título. O Nicolas me passou e eu nem percebi. O Nicolas te passou e eu nem percebi? É, você nem percebeu. No caso, tipo, eu nem percebi, né? Aham. Vou fingir que eu acredito. Vou fingir que eu acredito. Bom. Mas pelo menos, ó. O negócio aqui tá engatinhando. É... Tamo indo. É... Vocês já podem ver que eu tô R$1.300 pra upar. Agora ficou bem mais fácil. Eu quero ver da gente upar. Começar a fazer umas rideszinha, né, mano? Porque... Tá na hora, velho. Tá na hora. Fragmento, né? Consegui aí pra poder despertar as frutas. Como devem ser. E... Cara, vai gastar muito fragmento. Vai gastar muito fragmento. Meu Deus do céu. Eu não quero nem ver. Ai, meu papai. Bom. Mas é isso, família. Esse foi mais um vídeo de Bloxfruits. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, mano, faz a boa aí. Não se esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fuxa! Tchau. Tchau.